Zayu, Fernando Zayu Não era pra você se apaixonar A barriga, a barriga, a barriga Eu te avisei, meu bem, eu te avisei Você saberia que eu era assim Paixão de uma noite que logo tem fim Eu te falei, meu bem, eu te avisei Eu te falei, meu bem, eu te avisei Você me ter nas mãos Como você que era acostumado a ligar com outros corações Eu te avisei, meu bem, eu te avisei Qual a melhor saída Agora eu vou curtir a vida Chora, me liga e implora Final do Zóio Eu sou o Zóio, final Final do Zóio Chora, menina e implora pelo meu amor Pede por favor Quem sabe um dia eu volto a te procurar Viva a puta aí Viva a puta aí Um brinde a puta aí Brinde, brinde a puta aí Brinde a puta aí Saúde a puta aí Onde que para? Carro de puta é corcel O moleque não deu para nós não vai para o céu Tá bom lá, mano